Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para responder uma tag chamada Vida de esposa, dona de casa, mãe e amiga não é fácil. Fui tagueada pela minha amiga Maristela Moreira. Um beijo querida, desculpa aí pela demora. São 15 perguntinhas e vamos lá então para as perguntas para o vídeo não ficar muito louco. Eu vou olhar aqui porque o meu note está bem aqui na minha frente, tá? Qual o seu nome? Bom, meu nome todo de casado é Gislaine Trindade Almeida Resende de Lara. Até canso para falar. Casada? Sim, sou casada. Você acha que casou cedo demais? Não, eu casei numa idade boa. Eu casei até um pouquinho tarde, com 27 anos. Você trabalha? Trabalho, trabalho. Eu tenho uma empresa de artesanato chamada Trini Arts e eu tenho ateliê aqui na minha casa. Como você se organiza com as funções de casa, trabalho e ainda cuidar de si própria? Bom, para mim foi muito complicado até quando eu resolvi mudar um pouco a proposta do canal. Tem um desabafo meu aí no canal que fala sobre essa parte aí de organização, de falta de cuidado comigo mesmo, de ter esquecido de mim. E eu coloquei um ponto final nisso e esse ano eu estou tentando de tudo quanto é maneira me organizar, otimizar muito o meu tempo e é o que eu estou fazendo. Eu fiz um planejamento aí de limpeza de casa e de horário. Eu ainda não filmei para vocês, tá? Porque eu ainda, vou ser bem sincera, eu não consegui colocar em prática do começo até o fim. Tá? Assim que eu colocar em prática, eu quero vir falar para vocês, olha, realmente isso funciona e dá certo. Não que não está dando certo, está dando muito certo, sabe? Só que assim, eu começo muito bem, enquanto está faltando um pouquinho, eu meio que deixo de lado. Devido à demanda muito grande de trabalho, eu acabo deixando de lado, eu sei que isso não pode acontecer. Então, por isso eu paro, recomeço tudo de novo e vou sempre mudando algumas coisinhas. E eu quero deixar, está aqui no meu caderninho, olha, rotina da casa. Até me pediram para fazer um vídeo sobre isso, tá? E eu quero fazer sim para vocês, mas eu quero chegar aqui e falar, olha, é isso realmente que eu faço. Eu não quero chegar aqui e fazer um vídeo simplesmente por fazer e ser mentiroso, sabe? Então, está dando certo, não está do jeito que eu queria, mas está dando certo. Então, o que foi que eu fiz, o que eu estou fazendo é um planejamento realmente de todos os horários e tudo que eu tenho que fazer para não acumular e não me sobrecarregar, tá? É três. Seu esposo ajuda com os afazeres domésticos? Muito, me ajuda muito. Se eu pedir, não. Se eu pedir, ele vai fazer outra coisa e não me ajuda. Mas se eu começo a dar louca aqui para limpar a casa e ficar quietinha na minha, quando eu vejo, ele também está limpando e as coisas saem bem mais rápido. Então, ele me ajuda muito, muito, muito. Seu esposo te cobra sobre a organização da casa? Me cobra muito, muito. Ainda bem que ele me cobra, né? Porque bagunceiro desorganizado como eu sou, se não tiver ninguém assim no meu pé, gente, eu não vou para frente, sabe? É até feio falar. Mas é muito bom que ele me cobra, eu gosto disso, eu até peço para ele, olha, está acontecendo alguma coisa? Vem e fala para mim, né? Então, ele me cobra muito sobre a organização. Sua casa é organizada, bagunçada ou arrumadinha? Então, como eu já falei, eu estou tentando ser organizada, mas a minha casa não está do jeito que eu quero ainda. Então, hoje eu posso dizer que ela está arrumadinha, tá? Consegue tirar um dia para papear com as amigas frequente? Não. Se eu quiser, até dá, mas... Eu não senti ainda necessidade disso, sabe? De sair para papear. Então, não. Quando você sai para se encontrar com as amigas, precisa levar os filhos porque o marido não consegue dar conta de cuidar dos filhos sozinho? Não, gente. Primeiro que eu não saio sem o meu marido e sem a minha filha. Eu não costumo sair sem ela, não consigo. Parece que falta alguma coisinha, falta um pedacinho de mim. Então, se eu for sair, é somente com o meu marido e com a minha filha. Então, não tem perigo disso acontecendo. Quando está trabalhando, sua cabeça fica pensando na louça que tem para lavar, na roupa para bater e o banheiro para lavar? Ou só pensa quando chega em casa? Não tem como, né? Eu estou trabalhando em casa, então o meu ateliê está desmontado ainda e eu trabalho na cozinha. Então, sempre eu estou vendo que tem louça para lavar. Então, eu acabo meio que pensando sim ali enquanto eu estou trabalhando. Ai, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Mas eu tento me concentrar no meu trabalho e fazer isso no horário que tem que ser feito. Que será no vídeo mais para frente, como eu já falei no início. Mas penso sim enquanto trabalho. Qual serviço de casa você mais odeia? Que você não gosta? Que eu odeio passar a roupa. Eu detesto o que gosta, né? De passar a roupa. E qual você mais gosta? O que eu mais gosto é... Não lavar a roupa, porque é a máquina que lava, mas sim cuidar da roupa, sabe? De colocar para bater, de estar cuidando. E é isso, é a parte que eu vou para a lavanderia. Engraçado, eu não gosto de passar a roupa, mas de cuidar dela eu gosto. Entendeu? É estranho isso. Ela vai passar a roupa, ninguém merece. Você acha que está conseguindo dar conta de tudo? Esposa, dona de casa, mãe e ainda amiga? Então, se essa pergunta fosse feita para mim há algum tempinho atrás, há uns 5 meses atrás, eu ia falar que não. Estava deixando muito, muito desejar em todas as áreas. Mas depois que graças a Deus eu acordei, então hoje eu posso dizer que sim, que eu estou dando conta. Estou até menos cansada depois desse planejamento que eu fiz. Eu creio que sim, estou dando conta sim, graças a Deus. Passe uma dica para suas amigas de como organizar ou limpar a casa. Ou algum produto maravilhoso que não pode faltar na sua casa. Bom, dicas de organização até eu tenho várias, né? Como eu estou procurando muito para aplicar aqui em casa. Só que isso eu quero fazer alguns vídeos ainda, então eu vou passar de um produtinho, gente. Assim que quase ninguém dá muito para ele. Que na verdade não é de limpeza, mas que ajuda muito, muito na limpeza, que é o vinagre. Aqui em casa a gente usa muito pouco vinagre em salada, quase nem usa. E eu uso muito vinagre para limpar tudo, tudo, tudo. Limpar no fogão... Marta Gomes e Adriana, mãe de uma princesa. Eu gostaria muito de ver vocês duas aí respondendo essa tag. Eu ficarei muito feliz em ir até o canal de vocês para assistir. Então o vídeo de hoje foi esse, né? Tag respondida. Espero que vocês tenham gostado. E só falando mais um pouquinho sobre a minha rotina. O que é que eu estou fazendo de errado. É que assim, gente, eu separei por dias da semana tudo que eu tenho que fazer. Então chega lá na segunda-feira, eu tenho um X de coisa para fazer. Eu adaptei todos os horários certinho, estou fazendo. Só que quando chega lá na quinta-feira, eu vejo que tal coisa não precisa fazer, eu acabo pulando. Daí o que acontece? Sexta-feira eu tenho que fazer a tarefa de sexta e de quinta-feira que eu achava que não tinha necessidade de fazer. E na verdade tinha. Então é isso que eu tenho que parar de ficar pulando certas tarefas. E quando eu fizer, tiver crack aqui no meu planejamento, não burlando nenhuma regra, eu venho passar para vocês que está me ajudando muito. Tá? Então pessoal, é isso. Um beijão a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.